Bom dia pessoal, tenho uma coisa para vos dizer que gostava de concretizar e eu acho que é possível, eu acho que é possível concretizar esta realidade. Gostava de ir a Lisboa, a Orlanda, em Lisboa, em Tadea Libre, orlanda, gostava de ir lá, só para ver como era aquilo, como nunca fui lá, gostava de ir lá. Um bom domingo para todos Está de chuva Espero que vocês não se molhem Não se molhem Porque a chuva é molhada A chuva molha mesmo Um bom domingo para todos Para que consiga realizar Este desejo que eu tenho Tira Lisboa a roda gigante E até já pessoal